Ação de combate aos maníacos sexuais, crimes cometidos na internet. Marco Aurélio. A Polícia Federal desencadeou uma operação com o objetivo de combater o abuso sexual infantil, resultando na apreensão de um adolescente de 15 anos de idade na cidade de Campina Grande. Esta foi uma ação e uma medida deferida pela Vara da Infância e Juventude por consequência de divulgação de material infantil. Lembrando que para quem comete esse tipo de crime, de material pornográfico infantil, pode pegar de 4 a 10 anos de prisão. Lembrando que as redes sociais não são ou não é terra sem lei. Quem comete esse crime pode ser surpreendido pela Polícia Federal. Portanto, fico um alerta também aos pais de família que fiquem ligados e acompanhando o que os seus filhos fazem nas redes sociais, nos computadores, assim como também nos dispositivos celulares. Obrigado, um grande abraço. Estamos, inclusive, checando aqui mais uma informação lá de Mangabeira, que teve outra loja arrombada lá. Tchau!